Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Condomínio Sense aqui na Praia de Shangri-La. Essa é uma mansão incrível de arquitetura contemporânea, moderna, totalmente fachada de concreto, pedra e madeira. Quero te mostrar essa linda casa maravilhosa que está à venda aqui no Condomínio Sense na Praia de Shangri-La. Meu nome é Diego Rodrigues, eu sou corretor de imóveis do sul do país, quem sabe ser o corretor do Brasil. A CIDADE NO BRASIL Meu caro, olha só, que casa fantástica. Essa mansão é incrível, ela tem 600 metros de terreno, 516 de área construída, é um terreno e meio, tá gente? Tem mais de 600 metros até. 5 suítes, sendo uma terra e uma master, mais dependência de empregada, elevador, mobiliada, decorada, lindíssima, paisagismo. Gente, a casa é sensacional. Piso aquecido praticamente em toda casa. Gente, que projeto maravilhoso aqui no Sense. Fazia tempo que não tinha uma casa assim tão diferenciada em tamanho, em estilo, né? E eu quero te mostrar. Hoje, né? Olha só, gente. Aqui na frente da casa, a gente já tem, pra você ter uma ideia, tá um paisagismo lindíssimo. Aqui a gente tem umas dormentes feitas de concreto, feito aqui no local. Paisagismo com desde pedra de rio, de mais de uma tonelada. Todo o paisagismo da casa. Ali do lado, o podocarpo, tá gente? Pra ficar bem exclusivo a casa. Na frente dela aqui, uma canariense. Gente, deve ter uns 6 metros essa daqui, tranquilamente. Só de jardim, essas pedras, essas canariense aqui, mais os podocarpo ali, que é as pontinhas de cerca-viva. Só aqui, de cara, de cara, aqui na frente, já calculo mais de 100 mil reais. Isso que eu tô desatualizado, os preços do jardim, tá? 100 mil reais. E agora, gente, que casa fantástica que nos espera. Vamos entrar, então? Olha só, aqui é o abrigo pra você colocar os seus carros, seus automóveis. Olha que legal, madeira. Isso aqui é aço, tá gente? Pintado de preto. Aço ou ferro marítimo, aço marítimo, ó, ferro aqui. E aqui, meu cara, com o gol do Grêmio. E aqui, abrigo pra carro. Lá tem um lugar que você pode puxar pra guardar alguma coisa, tipo um depósito, tá gente? Aqui, pedra aqui na frente. Olha que legal esse revestimento aqui, meu cara. Olha só que top. E são pedras grandes, hein, gente? Olha só. Lindas. Esqueci o nome delas. Acabei me esquecendo, mas tá na descrição aqui embaixo, tá bom? Aliás, você pode chamar a gente aqui no WhatsApp. E também, se você tiver um imóvel, qualquer lugar do Rio Grande do Sul, qualquer lugar do Brasil, a gente pode estar filmando ele, apresentando ele pra aparecer aqui no canal também. Olha só, gente. Estou na porta de entrada. Você tá preparado? Você tá preparado pra entrar na sua casa? Só uma espiadinha aqui, gente, ó. O terreno, ele começa com 15 de frente, tá, gente? Ele termina com quase 30 lá nos fundos. Ele vai abrindo pro lago. Isso te dá uma sensação maravilhosa lá. Uma vista linda. E agora sim, gente. Seja muito bem-vindo à sua casa aqui em Shangri-La. Olha essa porta aqui, gente. Porta de novela, meu cara, ó. Esse lado é pra sair e esse é pra entrar. Então, tem mais espaço pra entrar do que pra sair. Mais uma vez, seja muito bem-vindo à sua casa. Gente, que casa diferenciada. Maravilhosa. Lareira, lenha, gigante, investimento de pedra, vidro, concreto, uma piga de concreto que atravessa ali, madeira. Um paisagismo embaixo da sua escada. Olha que linda essa paredona aqui, gente. Essa escada. Olha essas plantas, que lindo. Você deve estar se perguntando. Não, não são verdadeiras, tá, gente? Quer dizer, não são verdadeiras, sim. Essas plantinhas são de verdade, meu caro. Olha só. Se não é de verdade, cara, é muito parecido. É de verdade. Essas aqui, pelo menos, tá? Essas aqui, deixa eu ver. Essas aqui também são de verdade, gente. Olha as folhinhas ali, ó. Cara, é muito macio essa planta aqui. Parece que nem é de verdade. Não sei o nome. Se alguém souber, já me dá a dica aqui pra mim já aprendendo com vocês também, tá bom? Olha só, gente, linda. Aqui, então, é a sala de estar. Duas poltronas aqui, tá, gente? Duas cadeiras de madeira. E um estilo bem diferente, né? Bem estilo minimalista, assim, né? Sofá aqui pra quatro lugares. Mais uma poltrona aqui. Uma segunda sala de estar aqui, tá, gente? Com sofá de dois lados, tá? Tanto aqui quanto lá. Cara, só aqui nessa parte aqui, mais nessa daqui, já cabe umas dez pessoas, tranquilo. Pé direito alto, tá, gente? A casa, ela tem automação, tá? Você aperta o botãozinho. Liga as caixinhas de som. Aliás, tem várias, ó. Uma, duas, três, quatro. Arcasset central. Olha que legal essa faseira, gente, no meio do vidro, né? Muito lindo esse estilo arquitetônico aqui. Aqui, gente, ó. Deixa eu virar aqui. Aqui nós temos o quadro pra você... Ó, abrir, navegar. Ó, pra você abrir janela, mexer em toda a casa, tudo por aqui. A hall de entrada fecha, abre. Olha que legal isso aqui. Eu não vou apertar, vai que fecha alguma coisa, a gente não consegue abrir depois. Então, eu já abri tudo manual. Um controle já nos quartos. Aí depois você vem aqui, o proprietário vai estar aqui. Quando você vier a casa, vai nos explicar melhor do que eu ainda. Olha só, gente. Aqui, então, a sala de jantar. Uma mesa pra dois, quatro, cinco, dez, doze pessoas. Linda, ó. As plantinhas de verdade. Tem água ali, gente, ó. Até tá pegando muito sol aqui, eu acho. Até tem uma que tá mais amarelinha ali. Gente, aqui nós temos uma ilha. Um espaço gourmet maravilhoso, tá, gente? Todo revestido de granito também. Olha que lindo aqui, gente, ó. Aqui uma bancada também, tá, gente? Torneira, monocomando. Olha o espação que você tem pra trabalhar aqui, pra fazer alguma coisa. Olha só. Olha quantos armários tem aqui, gente. Bastante, né? Muitos armários. Aqui embaixo tem um micro, forno, tem duas cervejeiras e uma adega, gente. Ou é uma lava-louça isso aqui? Vamos ver uma coisa aqui? É uma lava-louça, meu caro. Olha, duas cervejeiras e uma lava-louça. Ó, dia a dia, delicado, rápido. Olha que vista linda, meu caro. Sensacional, né? Olha só, gente. Bem minimalista mesmo, né? Metalonk, mistura industrial, concreto. Poucas coisas. Pedras. Olha essa churrasqueira aqui, que linda, gente. Já viu churrasqueira com corrente? É só aqui no Rio Grande do Sul, né? Ó, você gira aqui, ó. Pra subir sua grelha, tá? Se você ficar muito bebo, vai queimar churrasco. Ó, aqui o fogão cooktop. Lindo, maravilhoso, gente. Já tem o exaustor aqui em cima. Geladeira tá lá. Nós passamos, tem uma cristaleira linda lá, gente. Ó, lá também. Maravilhosa. Quero chegar logo nessa parte aqui. Olha só o tamanho da área de lazer que nós temos aqui, gente, ó. Olha o tamanho. Olha que lindo. Acabou de pular um peixe ali. Aliás, sempre que eu tô gravando, os peixes pulam, né? Eles gostam de mim, talvez. Ou querem se aparecer. Olha o tamanho dessa área aqui, meu caro. Piscina em concreto, tá, gente? Com borda infinita pro lago. Ela já é aquecida, tá? Aqui tem o maíro dentro da piscina. Olha que linda, gente. Essa fachada aqui. E pra deixar mais bonito ainda, outra churrasqueira aqui, meu caro. Gaúcho ama churrasco. Então tem que ter churrasqueira. Se bobear, tem até uma no quarto. Olha só, gente. Aqui tem essas... Como é que eu vou chamar? Escapou o nome aqui, gente, ó. Essas poltronas aqui de área de lazer, né, gente? Olha que lindo isso aqui, gente. Top, né? Linda essa área de lazer, né? O sol tá se pôndo lá. Ali é o clube, tá, gente? Dá pra pegar um stand-up e ir no clube fazer academia. É só pegar o stand-up e sair aqui e atravessa lá se quiser. Ou vai pela pontezinha mesmo ali. Ó, gente, aqui também é um pergolado de aço, tá, gente? Madeira. Cara, isso aqui você tem pra sempre. E, aliás, tem agora que o pessoal tá colocando alumínio imitando madeira. Aí sim, é muito top. Aqui tem mais uma mesa. Então, gente, mais uma pia lá. E aqui tem mais um detalhe ainda especial nessa casa, que é mais um deck avançado pra dentro do lago. Vamos ali que eu vou mostrar pra vocês? Vem cá. Olha só. Nós estamos agora sobre as águas, meu caro. Olha só onde nós estamos. Olha o lago aqui, gente. Que lindo, ó. Esse aqui é o condomínio Sense. Fica no Rio Grande do Sul. Fica a 120 quilômetros da capital Porto Alegre. E, quer saber mais um detalhe? Fica apenas um clique pra você vir buscar a sua casa. Olha que linda ela é, gente. Aqui debaixo, olha só. Cara, que mansão maravilhosa, hein? Que bela casa. Linda residência. Parabéns para os arquitetos. Aliás, os arquitetos, o Instagram deles está aqui embaixo também. Você pode estar falando com eles aqui. São gente boa pra caramba. O João, ele fez esse projeto dessa casa. Parabéns. Ficou lindo demais. Bem integrada, com verde, com pedra, concreto aparente. Lá em cima, se você não sabe, tem três suítes virados pra cá. Tem três portas, janelas que abrem. Nem parece que tem, né? Mas tem. Aquela do cantinho está aberta lá. Mais um terracinho sacadinho com vidro. Mais plantinha lá em cima. Gente, que casa linda. Olha, pulou outro peixe aqui. Ai, ai. Não posso ir no mar. Os tubarões queriam aparecer também, né? Gente, lindíssima essa casa aqui. E voltando, se você tem um imóvel aqui em Xangri Lá, ou aqui no Rio Grande do Sul, ou no Brasil, se você quer que apareça no canal, pode chamar a gente aqui que a gente vai conversar, tá bom? Olha só. Mais um detalhe aqui. A casa é cheia de detalhes, gente. Esse vídeo vai ser grande, tá? Olha só. Aqui a gente tem mais uma porta-janela. Porta-janela. Tem mais uma janela grande, que é da suíte terra. Olha esse paredão aqui de pedra, gente. Que lindo. Olha essa grama aqui. Imagina você pisando na grama aqui, gente. Escuta o barulhinho, ó. Sensacional, né, gente? Ó, mais umas plantinhas aqui. Tem uma bananeira aqui. Olha o espação que você tem aqui, gente. Espera pra um chuveirinho ali. Olha de novo, ó. Você tem quase 30 metros. Acho que tem mais de 30. De fundos pro lago. Ó, né? Se fosse, se desse pra fazer estacionamento de barco aqui, o seu seria o maior, ó. Só pelo terreno, né? Olha só, gente. Maravilhosa, né? Vamos agora conhecer as suítes. Olha que dia lindo hoje. Não tem muito vento. A água tá paradinha. Tá um espelho. Lá está o mar, tá, gente? O sol, ele vai nascer na frente da casa e vai se pôr aqui nos fundos. Como vocês estão vendo. Tem umas nuvens. Ele tá lá atrás, lá, gente. Ó, o sol. Ali é o clube. Voltando. A dizer pra vocês. Olha só, gente. Aqui, ó. Aliás, a casa vai ficar amobiliada e decorada, tá? Como você tá vendo. Aqui a gente tem um lavabo. Um banheiro aqui pra parte, então, de fora da casa. Aliás, o lavabo de dentro, meu cara. Suas visitas vão se apaixonar. Você tem que ver. Parece uma capa de revista. Calma aí que eu já vou te mostrar. Nem sei pra que lado que eu vou, minha gente. Ó, aqui, gente, tem a primeira suíte Té. Olha só, gente. Aqui é o botãozinho que liga o piso aquecido, tá? Aliás, o piso é todo de porcelanato. Nascetinado. Olha a porta. Uma porta pivotante. Pivotante. Isso aqui, ó. Tem um pivô no meio, tá? Porta de novela. Vamos ver se é mais fácil. No quarto. Olha que legal, gente. Bem do vovô, não é? Suíte do vovô. Bom, aqui também tem, gente, ó. Piso aquecido no quarto. E agora, meu cara, olha que lindo esse ambiente. Maravilhoso, né? Ali, as aberturas, as abrem, tá, gente? Eu vou te mostrar ali como é o sistema. Ar-condicionado. Cabesseiro aqui, estofado, gente, ó. Travesseiro já tá aqui também. Prontinho. Que ambiente mais sossegado, lindo, maravilhoso. Você corre aqui, pula janela, você atira na piscina. Cara, no stand-up. Vamos abrir aqui pra você ver. Deixa eu abrir aqui, ó. Ó, tela mosqueteira aqui também. Tela de mosquito, né? Ó. Aqui, gente, a gente chama isso aqui de brise, tá? É chamado brise. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ah, tem que soltar o outro aqui também. Cara, não vou conseguir fazer com as duas mãos. Mas ele abre aqui, tá, gente? Isso aqui é chamado de brise. Por que que é brise, tá? Porque você pode deixar a janela fechada e vai passar uma brise aqui, tá? Ao vivo acontece tudo, tá? Mas eu vou... O de cima tá aberto e eu vou te mostrar. Tá, gente? O mesmo sistema tem de brise aqui e os guarda-roupas, tá, gente? Olha só, diferente, né? Aqui, então, gente, é o banheiro da primeira suíte. Olha só, que lindo também. É esse meio de capa de revista, ó. Aqui tem um box. Deixa eu ver o estilo de cascata também. Tem um nicho, tá ali. Linda, maravilhosa. Agora, gente, nós vamos conhecer um lugar especial da casa. Sabe que o lavabo nas casas é onde você vai receber sua visita, né? Então, o lavabo, cada vez mais as pessoas estão caprichando, estão se surpreendendo, sabe? Deixando cada vez mais lindo. Eu já vou te mostrar. Mas antes, só um detalhe aqui que nós passamos. Essas aberturas são de PVC, tá, gente? Vidro louco. E essa aqui, ela corre tudo pra dentro da parede lá. Lá não tem porta dentro da parede. Você puxa tudo, ela sai de dentro da parede. Aqui também, tá, gente? Só que tudo se abre. Abre tudo de fora a fora. Eu não abri pra não dar uma ventania aqui. Então, fica muito bem arejado aqui. E olha que legal a vista desse canto aqui, gente. Tava bem curioso pra saber o que tem lá em cima. Já vamos lá. Aliás, essa casa aqui tem até um livrador, meu cara. Olha que lindo isso aqui. Isso mesmo, isso não é uma capa de revista? Linda, né? Maravilhosa. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Escreve aqui aonde vocês querem que eu grave vídeo. Do jeito que eu gravo, do jeito que eu sou. No Brasil, qual a cidade? Eu fiz uma enquete esses dias. E então, São Paulo tava ganhando. E Santa Catarina ultrapassou. Agora eu quero que vocês comentem aqui aonde vocês querem que eu grave vídeos. Olha só. Temos um elevador, meu cara. Lindo, né? Na frente do elevador tem um espelhão aqui, gente, ó. Agora eu não sei se é parte da decoração assim ou se faltou um preguinho lá em cima. Acho que é sim, porque é um preguinho no concreto, meio caro. É difícil, né? Olha só. Olha que lavabo lindo, gente. Chegamos no lavabo. Olha só. Aqui a entrada dele. Uma pia já esculpida na pedra. E olha o tamanho da pia. Meio caro. Olha o tamanho disso aqui, hein? Cara, dá pra dar banho no filho aqui na pia, tranquilo. Se você tem um nenê, é um mendon fraldado junto aqui. Ó, piso aquecido também aqui, gente. Olha que legal esses espelhos, gente. Diferente, né? Redondinho. Olha só, vamos lá. Aqui, então, a parte do sanitário. Vamos botar o papel higiênico. Olha que legal, gente. Tem uma plantinha aqui, gente. Dentro do lavabo. Olha que plantinha linda. Dá um ar assim, um ambiente mais agradável, né? E em cima tem uma clara boia aqui, gente. E alta pra caramba, hein? Bem iluminado aqui. Olha só. Então, você não precisa ficar preocupado que você não vai, né, cheirar sozinho. Tem a plantinha aí. Tem um, acho que é um bentivica ali, não sei. Um quadro dentro maravilhoso aqui. Talvez a gente concreta parente. Tem mais uma área aqui, ó. Aqui é a área de serviço. Ó, tem uma escada que alguém tava fazendo serviço mesmo. Máquina de lavar. Armários aqui. Tem toda essa parte aqui. Você pode estender roupa aqui. Ninguém vai olhar, né? Só as roupas. Íntimas. Tem entrada pela frente e sai nos fundos. Aqui tem um dormitório de serviço que virou um quarto de jogar. Tipo, joga tudo aqui. E aqui mais um banheirinho, gente. Ó, a casa é grande, meu cara. Gigante essa casa. Agora sim, minha gente, nós vamos conhecer a parte de cima da casa. Vocês estão prontos? Olha o elevador, gente. Olha que lindo. Por que senão vem dar uma volta de elevador comigo, né? Opa. Gente, olha só. Você compra um elevador por apenas 10 milhões e 390 mil e ganha uma casa. Olha só que promoção. Tá de graça nosso produto. Só tem um frete de 10 milhões e 390 mil. Gente, casa linda, hein? Vamos subir. Olha a escada, gente. Ó, concreto, madeira, LED, plantinha natural. Da oi, plantinha e esse detalhe aqui eu não sei o que é, gente. Olha que legal. É um aço. Que lindo, né? Quebrou o ambiente e ao mesmo tempo não tirou a visão e também deixou seguro, né? Com segurança aqui. Olha o tamanho dessas pedras, meu cara. Eu me esqueci o nome dessas pedras. Eu aprendi há pouco tempo, mas eu me esqueci. Ela vem lá da Bahia. Olha só a vista aqui de cima, gente, que você tem aqui. Bacana, né? Olha só o Claraboy aqui também, ó. A casa é toda iluminada, gente. Que casa maravilhosa. Aqui a primeira suíte. Olha só, o termoestrato tá aqui já pra ligar. Primeira suíte. A esquerda aqui a gente já tem, então, o banheiro social. O banheiro social, o banheiro da suíte. Ó, até aqui também tem, gente, ó. Ó, e lá você abre com o controle remoto. Deixa eu ver se eu consigo aqui, hein? Vamos ver o que acontece? Olha só. Abriu. Fechou. Bacana, né? Box já instalado do chão ao teto. Com nicho de fora a fora também. Aqui, gente, então, ó. Temos armários aqui na entrada. Ó, bem espaçosos. Olha só. A casa tem que ser toda planejada antes, né? Aqui já é parede, ó. Então o armário tá no mesmo nível da parede. Gente, o arquiteto aqui foi muito feliz. Que belo projeto. Parabéns. Aqui, então, uma cama de casal. Cabeceira estofada. Já com ar-condicionado em todas as suítes. Aqui também guarda-roupa, gente, ó. Como o pessoal tá usando assim, ó. Estilo Breezy, ó. Lindo, né? E aqui, gente, ó. De novo. Abertura PVC. Ela é musqueteira. Breezy. Vamos ver se esse aqui... Ó, esse aqui tá bem... Tá bem fácil de abrir esse aqui. Olha que legal. Pode tá fechada. Que ao mesmo tempo tá entrando aquele ventinho. E olha que lindo esse jardim aqui, gente. Maravilhoso, né? Lá é o mar e pra cá é a lagoa. Lá no fundo lá a gente tem uma lagoa, se você não sabe. E aqui a gente tem o lago, no fundo da sua casa. Olha aqui o tamanho do terreno, gente. Olha, ele vai lá naquelas plantinhas lá. E vem vindo, vem vindo, vem vindo. Até que a luta as plantinhas lá. Não dá nem pra ver o final. Um terreno e meio, gente. Gente, só de terreno aqui, eu vou dizer pra você, tem em torno de 4 milhões. Só de terreno. Mais uns 7 pra fazer a casa. 6, 7 mil pra fazer a casa desse nível. Mais a mobília. Realmente ela não está cara. Tá com um bom preço. Tem casas aqui de um terreno mais de 12 milhões. Mais de 12 milhões. Cada uma com as suas peculiaridades, né? Com seus atrativos. Mas essa aqui não está fora de preço. Tá muito bom o preço, aliás. Aqui o elevador, tá, gente? Esse é pra descer. Não sobe mais que isso. Ó, aqui a segunda suíte. A terceira, na verdade. A segunda aqui de cima. Olha que legal. O banheiro é parecido até com o demais, gente. Ó, nicho. Bocos de cima, abaixo. Aqui, gente, tem também uma cara boia, gente. Ó, em cima. O controle dela tá ali também. Aqui, gente, é uma cama de casal. Cabeceira totalmente estofada. Gente, aqui, não sei como é que tá aí na cidade de vocês. Mas aqui, hoje, tá fazendo 33 graus. Gente, tá muito quente em pleno março. Aqui também, brise. Abre, acessa a sacada. O ar-condicionado já tá instalado aqui. Essa é a terceira suíte. A quarta da casa. E agora nós vamos entrar na suíte de frente pra lá. Você achou que era master, né? Ó, aqui tem também termo altozinho pra esquentar o piso e tal. Apesar de ser quente, de ser praia, no inverno aqui no sul é muito frio, tá, gente? Não chega sem um frio europeu, assim, de gelo, cair neve. Mas aqui na praia dá em torno de 5, de 10 graus até 5 pra baixo, 3 aqui. E é bem frio por causa do vento do mar também, vento polar, né? Ali, ar-condicionado split, guarda-roupa também, estilo aquele com brisezinha. Aqui, então, banheiro, gente, ó. Banheiro da quarta suíte. Esse aqui, ele tem um detalhe que eu fiquei pensando e não consegui identificar o porquê. Que é esse detalhe aqui. Será que é pra sentar aqui e ficar... Sei lá. WhatsApp tomando banho? Não sei. Tem aquele detalhe ali. Sério, se não é pra sentar, já serve pra sentar ali tomando banho sentado. Aqui também tem, gente, ó, no banheiro, ó. Piso aquecido. Tem bastante desses relógios de aquecimento, tá, gente? Isso é bom, tá? Porque a conta de luz vem mais barata, tá? Porque se você aquecer um, com o termômetro, o ambiente todo, não tem como diminuir. Então, onde você não está, você não precisa ligar. Aqui tem uma roupa ali. Tem mais uns guarda-roupas aqui, uns armários aqui. Olha só aqui. E agora sim, vamos lá. Seja bem-vindo à sua suíte master aqui na praia de Shangri-La. Linda, maravilhosa. Espelhou no chão já, gente, ó. Eu amo isso aqui. Vai faltar prego. Tem muito espelhinho no chão aqui em Shangri-La. Olha que legal essa cama de casal, gente. Ela tem um detalhe que faz toda a volta no colchão. Como se estivesse abraçando, confortável ali, né? Olha que lindo esse ambiente, gente. Olha que ligado aqui os lustrezinhos, né? LED nos fundos aqui, gente, ó. Atrás da cabeceira. Linda, linda, linda. Olha só o espelhão. Deixa a gente até um pouquinho mais gordinha. Vem cá. Olha só. Televisor está aqui. Aqui eu já deixei aberto aqui, gente, ó. Para você chegar aqui e já desfrutar dessa vista linda, maravilhosa. Olha que legal. Até o ralo, gente, lá, ó. É diferenciado, né? Linda essa casa aqui. Concreta aparente. Olha a vista que você tem daqui. Olha, deixa eu te mostrar a sua sala de banho e seu closet aqui, gente, ó. Olha só. Aqui você pode estar fechando isso aqui. Olha e fecha aqui. Fica bem privativo. Aí você acessa aqui. Olha só. Tem espaço aqui. Guarda-roupa aqui. Guarda-roupa lá. Mais umas gavetas aqui. Cabideiro de fora a fora aqui com LED, gente, ó. Ele é por sensor de presença. Deixa eu ver se esse aqui liga, ó. Olha só. Está ligando sozinho. Automático. Ó, vocês têm muita energia. Ligaram os quatro cabideiros aqui. Aqui a gente tem um camarim, tá, gente, né? Para você ou para o... Não sei como é que você chama a sua cidade. E aqui tem um detalhe. Tem um LEDzinho ali. Você só encosta no espelho e desliga. Quer ver? Vamos ver isso aqui, hein? Vem cá. Ó. Ó, deixa eu desligar. O pai comendo os arnejinhos, né? Ó, mais espaços aqui também. E aqui, meu caro, a sala de banho. Olha que lindo isso aqui. Me diz se isso aqui não é uma capa de revista, gente. Olha só. Duas cubas aqui de porcelana em cima de um quarto branco. Ali que termostado também. Para aquecimento de piso. Três luminárias lindas. Maravilhosa, gente. Olha só. Tô suando, cara. Que loucura. Quente demais aqui. Gente, aqui tem um box. Fechadinho. Do chão ao teto. Com uma banheira de imersão aqui. E no final dela, gente, ó. Olha só que legal isso aqui. Umas plantinhas, gente. E mais uma, Clara Boa. Aqui você curte a chuva, curte as estrelas. Olha que top isso aqui, gente. Aqui você vai passar momentos maravilhosos aqui. Com o seu cônjuge, né? Olha só. E aqui o nicho é invertido, gente. É na vertical, né? Olha que legal. Dois chuveiros aqui. Essa maravilhosa casa tá à venda. Pode ser sua, gente. Ela tá com um ótimo preço. O proprietário estuda a proposta, gente. Olha só, o cara Boa aqui também, ó. Vale muito a pena você vir conhecer essa casa. É diferente mesmo. É diferenciada de várias outras que já apareciam aqui no canal. E eu te aconselho a fazer saber o quê? Você anotar meu telefone. Eu vou dizer pra você. Pra aparecer aqui na legenda. 51-982-22-22-26. Agora eu disse meu telefone. Agora eu tenho que fazer um sorteio pra quem vai ser o dono dessa casa. Gente, eu quero finalizar o vídeo lá na frente da casa. Tá ficando, assim, tarde. Um pouco tarde. E o sol tá se pondo. Então as luzes já dão um astral diferente pra casa. Olha só. Vem cá. Deixa eu te mostrar. Olha só, gente. Que fachada linda. Que casa maravilhosa. Então tá, meus queridos. Esse foi mais um vídeo aqui do canal. Não esqueça de se inscrever se gostou. Deixar aquele like, tá bom? Te agradeço de coração. Até o próximo vídeo, então. Deus abençoe seu dia, sua semana. Te dê muita saúde e paz. E aguardo seu contato pra vir buscar a chave, hein? Um abraço do seu amigo corretor, Diego Rodrigues. Até mais. Tchau, tchau.